Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da Fraternidade. Treze horas. Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer. Aqui estamos. E queremos muito, mais uma vez, agradecer a atenção e o carinho de todos os nossos ouvintes e de toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro. Lembramos, mais uma vez, que o telefone que está à disposição é o 3386-1400 e do WhatsApp é o 984-867-633. E o nosso programa de hoje, queremos agradecer a galera que está aí, né, atenta no Facebook, a galera da internet e da nossa Rádio Rio de Janeiro. Hoje, o nosso Bira Jara Frontin, nosso Bira, vai lá do CEOI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita, Jesus Gonçalves. Ele hoje vai conversar conosco sobre a fé, como a gente pode trabalhar, né, acreditar no que está acontecendo no momento atual. Então, mudarmos, né, mantermos, como manter o nosso pensamento positivo hoje. E ele vai falar sobre a fé e como manter esse pensamento positivo. Mas antes, eu vou passar a palavra para que ele possa fazer os cumprimentos iniciais e dizer do horário das reuniões públicas do CEOI, horário da evangelização, endereço, telefone, o que for preciso. Pira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, internet, Facebook, estamos totalmente envolvidos na mídia. Que a paz do Senhor Jesus possa estar conosco, não só nesses momentos aqui, matinais, né, mas também que possamos estender por muito, muito tempo. O CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita, Jesus Gonçalves, esse ano, completa 24 anos em Marcos. E nós temos quatro reuniões doutrinárias. Sábado, às 19h, domingo, 10h30 pela manhã, às terças-feiras, 20h e quinta-feiras, 9h pela manhã. Temos a evangelização nas terças, paralela à reunião doutrinária, no sábado e no domingo. Então, são três momentos para atender crianças e jovens e quatro momentos de doutrina espírita. Todas as reuniões, elas versam apenas, entre aspas, esse apenas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são duzentos e poucos temas da doutrina espírita, do Evangelho, né, dividido nesses quatro dias. Tem os cursos também, né, Bia? Vários cursos, são cerca de 20 cursos, de todo o Pentateuco, de obras de Manuel Flamengo de Miranda, André Luiz, Ivone Pereira, Deolina Murim, muitos outros. É, o endereço e o telefone? Rua Mapendi, 158, fica na Taquara. E o telefone é 3342-6229. 3342-6229. O nosso site, no momento, está fora, porque houve uma invasão de hackers. Então, a gente está aprontando outro site, novo, para lançar daqui a um mês, dois meses, mais ou menos. Muito bem. Então, antes que o nosso Bira discorra sobre o nosso tema de hoje, né, fé, como pensar positivo hoje, nós vamos, do site do momento.com.br, passar a página para a nossa reflexão, que tem por título, Ansiedade e Fé. Você já se percebeu ansioso por algum fato, em alguma situação? É normal que, em determinados momentos da vida, sintamos esse excesso de expectativa, uma vontade de acelerar o tempo, de que as coisas se concluam, aconteçam. Entretanto, você já imaginou o que aconteceria se esses momentos se sucedessem com grande frequência? O que ocorreria se substituíssemos uma preocupação solucionada por outra, logo em seguida, com o mesmo nível de expectativa? Não raro, alguns de nós agimos dessa forma. Vamos acumulando momentos de ansiedade, renovando-os, mantendo-os em um estado ansioso, perene, constante. Como essa situação emocional não é a adequada, não é a desejada para o cotidiano do organismo, este sofre com o contínuo bombardeio desse temperamento ansioso. Sempre se constituirá, em prejuízo ao nosso organismo, a excessiva preocupação e cuidados que registremos para pessoas, acontecimentos ou coisas. A ansiedade traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação. É a exteriorização do inconformismo do qual decorre a incerteza em torno das ocorrências do cotidiano. Não podemos controlar todas as variáveis da vida. Sempre haverá situações que escapam do nosso alcance, do nosso controle. Nesses momentos nos quais fizemos tudo o que nos cabia, nos quais utilizamos de todos os recursos possíveis, cabe-nos apenas aguardar os desígnios da vida. Será nesse exato momento que agirá a nossa fé. A fé é construída no entendimento de que Deus provê todas as nossas necessidades e de que tudo o que nos ocorre está sob os auspícios divinos. A fé nos tranquiliza e acalma na dificuldade. Essa fé, antídoto da ansiedade, não nasce no nosso emocional. Ela é trabalhada na razão, na compreensão da presença de Deus em nossas vidas e na certeza do seu amparo amoroso. Ensinando-nos a trabalhar nossa ansiedade, Jesus, terapeuta maior, nos provoca inúmeras reflexões. Se nos permitimos meditar em torno dessas propostas de Jesus, nosso olhar perante a vida se modificará. A ansiedade cederá espaço para a fé. A confiança na providência divina, o entendimento de que não estamos sós, ganhará espaço em nossa intimidade. A certeza de que Deus nos provê as necessidades passa a substituir o sentimento de ansiedade, quando não o de medo e insegurança perante a vida. Dessa forma, se nos percebermos por demais ansiosos, busquemos a meditação, a reflexão profunda nos ensinamentos de Jesus e na nossa relação com Deus. utilizemos a oração para nos amparar na construção da fé raciocinada, da compreensão da vida, da confiança em Deus. Assim, agindo, aos poucos, as dúvidas e incertezas diminuirão e as veremos como o processo natural da nossa existência na Terra. Finalmente, quando formos surpreendidos pela ansiedade excessiva, após fazer o que nos cabe, entreguemos nossas preocupações e medos ao Pai e Ele saberá como melhor conduzir todas as questões. Redação do Momento Espírita com citações do capítulo 49 do livro Otimismo pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, da Editora Leal. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro Eis aí, queridos ouvintes, para a nossa reflexão. Essa bela página, ansiedade e fé, baseada no livro da nossa querida Joana de Ângeles, que nos convida à meditação, à oração, nos momentos difíceis para vencermos a nossa ansiedade. Mas o nosso Bira Jara Frontim, nosso Bira, tem muito mais para conversar conosco. Bira. Bem, em primeiro lugar, Marilena, que página mais linda essa, né? Exato. E só essa página já dá para a gente poder refletir aqui em torno desse tema e de vários outros temas, né? Exatamente. Que faz citações ao Evangelho, que faz citações às palavras, ao pensamento de Jesus, né? Que é mais importante hoje. Esse tema de hoje, modéstia à parte, eu tenho que lhe dizer que eu me considero uma das pessoas mais otimistas, e você já me conhece há muitos anos, né? E a minha família também sabe disso, né? Porque eu não me lembro, assim, de nenhuma situação na minha vida que eu pensasse que iria dar errado. Eu me percebi, ao longo do tempo, dessa forma, né? Com uma fé muito grande, né? Muito grande. Então, eu sempre penso assim, se Deus é maior, então não pode haver nada que seja maior que Deus. É isso aí. Então, em tudo pelo que a gente passa, a gente vem valorizando esse conhecimento que todos nós temos, né? Mesmo aqueles que ainda não admitem, mas já está no seu inconsciente, já se encontram nos seus registros, né? Essa noção de que a existência de Deus é muito forte em cada um de nós e acompanha, a partir daí, a presença de Jesus em todas as nossas ações, em nossos movimentos, né? Eu fico me analisando e percebendo que se eu carrego comigo esse conceito de fé, que para mim é inabalável, porque eu não consigo me abalar com nenhuma situação, porque sempre coloco Deus na frente, e eu sempre falo assim, Deus é maior que tudo, né? E se Deus é maior que tudo, tudo passa. E se tudo passa, né? Isso também vai passar, né? Plagiando um pouco Maria e Chico Xavier, né? E eu penso ser assim, porque desde jovem, desde jovem, eu fui tendo que aprender a lidar com as minhas situações e a resolvê-las por mim mesmo. Então, isso dá uma força muito grande quando você tem que ir em busca de... E uma outra coisa também, muito... Que eu fiquei pensando muito, refletindo muito, eu sou... Nós, Marilena, somos da mesma faixa de idade, 70 anos de idade, né? Então, eu sou de uma época que eu assistia muitos filmes quando eu era adolescente, muitos filmes. E para quem é dessa época, vai entender que nessa época que era Doris Day, né? Rocky Woodson, Marilena está rindo aqui, né? E era uma época que eu assistia, eu ia a todos os filmes, eu adorava, até hoje, né? Adoro cinema. E naquela época, todos os filmes tinham final feliz. É verdade. Sempre acabavam com o amor. Então, eu fui crescendo e entendendo que tudo na vida tem um final feliz. E tem, gente. E tem, seja o que for, pelo que a gente passa, porque tem determinadas coisas pelas quais nós passamos, que há necessidade de passar. E se nós temos essa necessidade de passar, que possamos passar de uma maneira que a gente possa entender e aceitar. E outro dia eu li uma frase que eu tive que pensar muito e refletir muito sobre ela. Que nos diz assim, né? Que o caminho da felicidade, um dos caminhos da felicidade, seria você aceitar a vida como ela é e as pessoas como elas são. Isso já é um passo para que você possa, em acreditando nas pessoas, em acreditando na vida, que foi Deus que nos deu, nós podemos também fortalecer essa fé dentro de nós. E aí eu criei um hábito. Eu leio demais. Eu adoro ler. É meu vício. É algo que eu não consigo. É compulsivo. É doente mesmo, viu? Eu sou em tratamento, porque eu não consigo parar de ler, não consigo parar de ter livros, etc. E aí eu comecei, há um bom tempo atrás, tudo que eu lia, seja de que livro for, mas tudo aquilo que eu lia e que me tocava, que estava me dizendo algo, que o espírito tinha necessidade daquilo que estava lendo ali naquele momento, eu anotava num caderno. E eu já estou com vários cadernos. E hoje eu trouxe até aqui o último deles, onde eu já anotei muitas reflexões de vários livros, espíritas, não espíritas, porque de tudo você pode tirar aquilo que você precisa, que você tem necessidade. E uma das frases que eu vi em algum desses livros, eu não estou me preocupando com o nome do livro e nem quem escreveu. A minha preocupação é com o conteúdo. Se o conteúdo me serve, não me importa quem escreveu. Então diz assim, viva com simplicidade. Ame generosamente. Cuide-se intensamente. E principalmente, não reclame. Nós somos reclamões, né? Muito. Aliás, eu quero fazer uma reclamação aqui, ao vivo e a cores. Pedir desculpas, em primeiro lugar, ao pessoal do Facebook, da internet, né? Porque, de vez em quando, vem um barulho. É porque nós estamos sem ar-condicionado e todas as portas precisam ficar abertas, porque senão a gente não aguenta ficar aqui dentro de tanto calor. Então, o pessoal que não sabe, chega e fala mais alto e dá interferência aqui no nosso estúdio. Então, queremos pedir desculpas por isso. Mas, o programa está no ar e nós agradecemos a Deus e a todos vocês pela compreensão desse momento. Dando continuidade, então, Bira. Então, aí eu passo para as minhas reflexões. Porque eu acredito que Doutrina dos Espíritos é pura reflexão. Não é uma doutrina que sustenta cinco livros básicos, né? O Pentateuco, Kardec e Compilô. Não é uma doutrina com esses livros para você ter eles para enfeitar a estante. Ou para ficar calçando, seja lá o que for, que estiver capenga na sua casa, né? Porque tem gente que bota os livros para calçar determinadas coisas, né? Esses livros não são para isso. Esses livros, eles são para leituras profundas. O que seria leitura profunda? É você ler, não é para ler de cabo a rabo. É para você ler com atenção, com calma, com tranquilidade. E nem que você reflita horas e horas sobre um pequeno texto ou trecho, já é um ganho muito grande. Porque ler por ler, você vai passar e no final você vai mesmo se perguntar o que eu tirei dessa leitura? O que ela está servindo para mim? Nós temos uma obra que poucas pessoas leem, mas que é muito importante. A Revista Espírita. É, a Revista Espírita. De Allan Kardec. Mas poucas pessoas têm a oportunidade de fazer a leitura e o estudo dessa obra. Mesmo que não possa, porque são muitos livros, que não possa fazer a leitura corrida, mas pesquisa, olha como obra de pesquisa é excelente. Tem que ter em casa para quando você precisar fazer uma pesquisa, está ali para você. E hoje é tão mais fácil, porque você tem o advento da internet, e está tudo ali. Hoje não tem mais desculpa, ninguém hoje pode errar e dizer que não sabia. Não pode. Isso era no passado. Hoje ninguém pode mais fazer isso. A gente erra sabendo. E temos todo um material, toda uma bagagem à nossa disposição, à nossa disposição. Isso que proporciona essa oportunidade, através dessa leitura, estudo, reflexão, a gente entender e mudar para melhor. Essa pergunta feita no nosso programa de hoje, como pensar positivo hoje, como robustecer a nossa fé, a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas robusta. Como fazer isso, não é Beira? Isso é algo que a gente vai tendo que aprender no nosso dia a dia, através das nossas experiências. O que a gente precisa é um combustível, um combustível para a alma. Então, a minha alma, ela tem sede de algo que fortaleça ela, para que eu possa, no entendimento da reflexão e do estudo dessa doutrina, saber lidar com as situações que eu mesmo provoquei em algum momento das minhas reencarnações. Então, essa doutrina é esse combustível. Ela vai robustecendo a alma, ela vai inflando a alma e deixando com que a gente se sinta mais seguro, vai deixando que a gente se sinta mais capaz. Exatamente, porque através dessa reflexão, em cima daquilo que nós estamos estudando e procurando essa reflexão, e o que nos fala a paz na medita, reflete, e aí a gente vai conseguir robustecer a nossa fé, aumentar o nosso otimismo e saber se conduzir diante de todas as situações adversas que possam surgir em nossas vidas. Eu acho que é por aí, né? A Marilena me conhece e sabe quando as pessoas perguntam, E aí, Bira, como vai? Está tudo bem? A minha resposta é, está tudo maravilha. Tudo maravilha. Porque está tudo maravilha, porque tudo é de Deus. Agora, se você faz desse seu tudo momentos tristes, tenebrosos, depressivos, aí é um problema que é seu. É, porque tem situações que vão surgir na vida de cada um de nós, né? Um ente querido que desencarna, uma situação adversa que possa surgir, mas como nós estamos preparados para enfrentar essas situações adversas? É, como lidar com isso, né? É, como lidar com isso. É, e é dessa forma que a gente vai fazendo, alimentando o Espírito. Exatamente. Porque o Espírito tem essa necessidade, alimentando a alma, né? O quanto encarnado, que nós estamos aqui. A gente vai não adquirir de conhecimentos, e a doutrina é farta nisso, né? Porque é Jesus, de ponta a ponta, então é conhecimento que não acaba mais. Então nós vamos absorvendo esses conhecimentos, esses ensinamentos, que vêm do Mestre, que vêm do nosso guia, do nosso modelo. É a primeira frase que ele coloca na nossa página, de Jesus, né? Não vos inquietes com o amanhã, porque o amanhã trará seus próprios cuidados. Com certeza. É aquela coisa, né? A gente conhece pessoas assim, que estão hoje reencarnado, mas vivem do passado. Ou seja, vivem se lamentando pelo que aconteceu no passado, vivem reclamando porque não conseguiu alguma coisa do seu passado. Ou seja, você fica na tentativa de trazer o passado para o seu presente, e você não consegue mais consertar absolutamente nada do que aconteceu no seu passado. Porque o que aconteceu, aconteceu, acabou. Já foi. Agora eu posso entrar em contato com isso para poder ter, nessa experiência, não errar mais. E tem pessoas que não vivem o seu presente também porque vivem vivendo o futuro. Ah, porque quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar os pobres. Quando eu me formar, eu vou fazer aquilo, aquilo, outro. Isso é uma ansiedade, sério? Uma ansiedade, uma ansiedade. E você deixa de viver o seu presente, que é o mais importante. Porque a cada dia, as suas obras. A cada dia, as suas ações. E aqui a segunda frase que ele coloca é essa. Basta a cada dia o seu mal. Então é viver hoje. Uma outra coisa que eu destaquei, né, dessas minhas leituras, diz assim. Em mim há harmonia. A gente tem que procurar sempre ser positivo consigo mesmo, né? Traz para você. Às vezes a gente exige uma positividade do outro, mas não tem em você. Então tem um textinho que fala assim. Em mim há harmonia perfeita. Sinto que essa harmonia também inunda o meu campo de trabalho. Decidi-me por uma vida mais harmoniosa e satisfatória e inteiramente bem sucedida. Eu decido a minha vida. Ninguém decide ela por mim, né? A gente sempre comenta que às vezes nós temos esse hábito de colocar a nossa felicidade e a nossa infelicidade nas mãos dos outros. Ah, eu sou feliz porque fulano me faz feliz. Eu sou infeliz porque fulano fez isso ou aquilo comigo. Isso não existe. Eu permiti. Então a última palavra é minha. Ou seja, somos individualidade. Temos o nosso livre arbítrio. E uma coisa que sempre a gente lembra, né? Quando a gente desencarna, a gente leva alguém junto? Não. Não vai levar. Vamos sozinhos. Até o corpinho não leva nada. Vamos só nós, espírito, para fazer esse trabalho de evolução espiritual, né? Após desencarnarmos, darmos continuidade a esse projeto nosso de evolução espiritual. Só que agora está na hora do nosso intervalinho. Então daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e à luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis. E você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidor arroba leondeni.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELT. Lenha mais. Reflita mais. Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram cadastramento. Você, que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clubedafraternidade.com.br Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito ou avulso em uma de nossas contas nos Bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota. As inscrições no FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso superior vão de 19 a 28 de fevereiro. Lembrando que agora o FIES tem mais de 300 mil vagas, sendo 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa. Saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso ZYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Educar para Crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer. Nosso convidado de hoje, o Bira Jara Frondim, nosso Bira, que é do nosso COI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita, Jesus Gonçalves. Ele lá está presidente, né? E hoje está conversando conosco sobre a fé, né? Como pensar positivo hoje, gente? Então, é um trabalho que cabe a cada um de nós manter a alegria, o otimismo interno para a gente seguir adiante. E ele está nos ajudando a refletir sobre isso, não é? A nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar e precisa muito da ajuda, da colaboração dos nossos ouvintes que puderem, não é? Então, através do site www.radiorriodejaneiro.am.br os nossos ouvintes poderão entrar em contato aqui com a nossa rádio e ver de que forma poderão colaborar. Nós temos ainda à disposição dos nossos ouvintes o telefone, que é o 33-3386-1400 e 984-86-7633. Como disse nosso convidado Bira, respondendo aqui também as perguntas dos nossos ouvintes, nós temos o primeiro aqui, que é o Marcos da Piedade, que diz, como vencer a ansiedade da gula? Bira. Ansiedade é ansiedade. Então, se as pessoas são portadoras de ansiedade, ela pode desenvolver para vários segmentos. No caso aqui, que ele pergunta sobre a gula. Bem, é muito complicado falar aqui como vencer. Por quê? Porque, primeiro, eu não conversei, não sei dessa pessoa qual é o nível de ansiedade para a gula que ela tem. A gente tem que entender que a ansiedade é uma coisa boa, que ela não é uma coisa ruim. O ruim da ansiedade é quando ela é exagerada, aí ela se torna patológica, se torna doente. Então, eu não sei qual é o nível da ansiedade que você tem, porque, por exemplo, se eu tenho uma ansiedade para comer muito e fico só na vontade, só na ansiedade, mas não extravaso, não vou lá e como muito, é satisfatório. Agora, se eu tenho essa ansiedade e devoro tudo que tem na geladeira, não paro de comer, aí é patológico. Eu tenho que procurar um profissional para que esse profissional faça uma avaliação, até mesmo saber qual é o nível de química no cérebro para saber se a pessoa vai tomar remédio ou não para dar conta dessa sua ansiedade. Mas não despreze a ansiedade como toda, porque a ansiedade é o que faz com que a gente caminhe, com que a gente vença os nossos obstáculos, as nossas metas. Só não pode ser excessiva, né? Só não pode ser excessiva. Danilo e Selma, de Rocha Miranda. Estamos na escuta, gostando muito do programa e felizes com ouvir o querido Bira. Abraços. Danilo e Selma. Ô Danilo, Selma, queridos, obrigado. E um abraço, um grande abraço para vocês também, tá? O nosso Luiz da Ilha, que mandou aí por e-mail, né? Ele colocou, ó Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Pronunciou estas palavras sobre certeza de que iam cair castigos sobre a sua casa porque Deus o tinha dito. No meu entender, quase mais fácil dizer isso depois de ter sofrido um golpe esmagador do que quando se está na ansiedade e incerteza sobre o que o Senhor pode ir fazer. Mal se pode imaginar uma vida sem nuvens maiores ou mais pequenas no horizonte, mesmo quando o firmamento está muito claro sobre nossa cabeça. É, a gente tem nuvens escuras, nuvens claras na nossa vida e a gente tem a certeza de que depois das nuvencinhas escuras o sol sempre brilha. Nós tivemos aí na semana passada esse temporal que arrasou com a nossa saudade, mas dando oportunidade de se ver quantas pessoas solidárias, quantas pessoas ajudando o seu próximo, não é? Muitos sofrendo, muitos, mas a gente sabe que tudo está nos desígnios de Deus. Nós não podemos esmorecer e ver o que cada um de nós pode fazer com tudo isso que chega para cada um de nós todos os dias. E nessa certeza, viu, Luiz, de que as nuvenzinhas escuras vão sempre existir, mas vão passar e o sol vai sempre brilhar depois, não é, Bira? Com certeza. É só aguardar um pouquinho e também fazer o seu esforço. Fazer a sua parte, não é? Porque a gente ficar só assistindo ao que acontece sem que a gente nem pelo menos leia uma página do Evangelho ou faça uma oração, a gente não tem o direito de reclamar de nada, não é? Exatamente. Então, fisicamente, eu não vou poder chegar lá e construir a casa das pessoas, dar tudo para as pessoas, mas mentalmente eu posso ajudar a espiritualidade, ajudar aquelas pessoas a aceitar o que aconteceu e essa aceitação, essa resignação, ela tem que ser ativa, ela não é passiva. Ah, meu carma, eu tenho que passar por isso. Não, ninguém tem que passar por nada disso. Mas já que a gente está passando, vamos ativar, né? Vamos ser ativos, né? O que nós podemos fazer para reconstruir tudo de novo? Exatamente. Quantas vezes, né? Todo mundo tem noção das guerras, né? Da primeira, da segunda e das guerras que estão acontecendo hoje em dia. A gente vê pela televisão cidades e mais cidades arrasadas, né? Então, são notícias que entram pela televisão na nossa casa. A gente está diante, né? E a gente vai falar do positivo e da fé. A gente está diante da televisão olhando essas notícias. Você já se perguntou como é que você se sente quando uma notícia dessa chega aos seus olhos e aos seus ouvidos? Você já se perguntou isso? Porque não importa, entre aspas, o que eu estou vendo lá, né? A destruição, a guerra, isso é o fato. Isso um dia vai acabar. E tem que acabar. Agora, o importante disso tudo é o que eu sinto diante daquilo. Então, eu tenho que ter um momento de fé muito grande nesse momento, quando eu assisto isso, né? E ser positivo e procurar, de alguma forma, fazer com que a produção de fluidos, através dos meus bons pensamentos, pensamentos, possa melhorar o estado de coisa que a gente vem passando. E a gente não faz ideia, Bira, da quantidade de energias positivas que nós enviamos quando fazemos uma oração na direção dos nossos irmãos que se apresentam ali diante da mídia. É algo assim, por exemplo, a gente não julga nem critica as pessoas, né? Porque não tem nada a ver fazer isso. Mas eu estava saindo na terça-feira do carnaval, né? Para o centro, que a gente tem trabalho no centro nos dias de carnaval. E na televisão estava passando que estava havendo uma mobilização para um bloco que ia sair com 300 mil pessoas. Um bloco. Aí eu pego meu carro, vou para o centro, chego no centro e tinha 30 pessoas. 30 pessoas. As duas situações, elas são válidas? São. De um lado, tem 300 mil pessoas que estão extravasando um fluido de alegria, né? Não são todas as 300 mil pessoas que se embebedam, que usam drogas, que desrespeitam, não. Uma boa parte, eu acredito que a maioria, estão ali para se divertir. Para brincar. Para brincar, para ser feliz. Então, estão produzindo esse fluido. Do outro lado, no centro espírita, as 30 pessoas que também estão fazendo seu trabalho com orações, etc, também estão produzindo a mesma energia. É evidente que lá do outro lado tem uma parte que não está de acordo, mas que no futuro estará também ingressando essa turma que está disposta a uma produção boa de energia, né? Exatamente. Então, olha só. Será que quando acontece algo assim muito ruim que é mostrado lá na televisão, a gente lembra de orar também por aquele que assassinou o outro, que causou? É muito importante que a gente ore por esses irmãos. Pelo que desencarnou, por aquele que fez a maldade, enfim, é o nosso pensamento. O pensamento cria forma. Então, vamos formar o nosso pensamento positivo com energias boas para todos, seja amigo ou seja inimigo. Amigo, a gente já sabe que é amigo, mas vamos orar para ele para protegê-lo. Mas o inimigo está precisando de mais ajuda do que o amigo. É um questionamento que a gente se faz. É muito interessante que, por exemplo, quando a gente sabe de uma notícia, por exemplo, que fulano tirou a vida de ciclano, a gente exterioriza um sentimento. E na grande maioria das vezes, esse sentimento é de raiva. Então, a gente deseja que aquele que tirou a vida do outro também morra, também sofra, também isso, também aquilo. mas eu não achei que era errado o que ele fez e eu acabo fazendo a mesma coisa. Então, a energia ruim de lá, a energia ruim de cá. Alguém tem que começar a quebrar isso. Então, a gente tem que ter coragem, suficiente, fé, positividade, otimismo na nossa vida para pegar um evangelho e orar por esse que fez o que fez. porque o evangelho nos ensina, a doutrina nos ensina, desde que os mortos enterrem seus mortos. Isso é isso. Eu não vou deixar de orar por aquele que foi, mas quem precisa mais é aquele que ficou. Exatamente. Olha, a Mônica Cristina de Marechal Hermes, peguei a entrevista iniciada, necessito saber do expositor como e onde conseguir todos os 12 livros Revista Espírita. Vira um abraço fraterno, o conheço de palestras no COI. A Revista Espírita, dá uma ligadinha para o CERJ, 22241244, horário comercial, e você vai ver, eles fazem até entrega em casa, Mônica. Então, é uma taxazinha só da condução, do preço da condução. Dá uma ligadinha para o CERJ, 22241244, que você vai saber como fazer, tá bom? Um beijo, Mônica. E o Arnildo de Guadalupe, parabéns pelo programa, um grande abraço a todos, muito obrigada, Arnildo de Guadalupe. Obrigado, Arnildo, um abraço. Ana Paula, de bom sucesso. Olá, gostaria de mandar um abraço para a Marilena e o convidado. Muito obrigada, Ana Paula, já estamos nos sentindo abraçados, porque esse carinho, essa energia, que vem pelo pensamento, que a gente sente no estúdio, é muito bom. Eu tenho certeza que todos do Facebook, da internet e da rádio, que estão na escuta, sentem esse mesmo carinho, essa energia boa que é distribuída, que nos dá força para seguirmos adiante. Muito obrigada. O Pedro Luiz do Valqueira, estou na escuta, gostando muito do programa, um grande abraço a todos. Muito obrigada, Pedro Luiz. Eu sei que os nossos ouvintes estão percebendo que a minha voz não está a mesma, mas eu estou com esse problema já há quase um mês, não é? Com tosse, com a garganta ruim, estou tratando, e uma hora vai ficar bem, porque a gente quando entra na pós-juventude, as coisas demoram um pouquinho mais para resolver, mas resolve. Então, não vou deixar de estar aqui com os nossos queridos ouvintes, venham assim mesmo, estão me ouvindo, estão me entendendo, eu acredito que sim, não é? Bem, Bira, dando continuidade sobre o nosso tema de hoje, sobre essa fé, o que precisa fazer para a gente pensar positivo, animar essa galera que está meio triste, que está com medo de sair de casa, e uma série de outras coisas. Algumas dicas, sempre lembrando que tudo depende de cada um de nós. Se você quiser, de fato, ter mais positividade na sua vida e ver as coisas melhorarem no seu entorno, comece por você mesmo. querer exigir de outro uma postura que às vezes o outro nem tem como dar, então comece por você, caso você queira. Uma das dicas, leitura edificante. A doutrina dos Espíritos tem uma vasta bibliografia. Às vezes uma frasezinha resolve, né? Uma frase, gente. É isso aí. Eu tenho o evangelho no carro, na cabeceira, no banheiro, na sala, na cozinha, em todo quanto é lugar, porque se alguma coisa, algum pensamento vem à minha mente, passa pela minha mente, que não são pensamentos que eu quero mais para a minha vida, eu imediatamente pego o evangelho, abro numa página e leio qualquer mensagem e aquilo vai suavizando, vai sumindo, vai desaparecendo. Eu substituo aquela coisa que para mim não faz mais efeito por algo que eu sei que vai modificar a minha vida. Então, uma das dicas, leitura edificante. Você me fez lembrar quando meus filhos eram pequenos, né? E agora todo mundo já tem cinco netos, então, todo mundo já bem grande, mas quando eram menores, eu distribuía pela casa livrinhos de páginas edificantes. O ano de anos, vida feliz, gotas de esperança, minutos de sabedoria, tinha livrinho para todo lado. Quando eles aprontavam, eu pedia para que lessem uma página e para saber se leram, eu pedia para me dizer o que entendeu do que leu. Vou dizer para vocês, tenho histórias maravilhosas com relação ao que entendeu do que leu. E funciona, hein? Podem fazer que funcione. A página é pequenininha, não pode ser coisa muito grande. Com criança, então, é complicado. Então, não pode ser coisa muito grande. Quando não sabiam ler, eu mandava refletir sobre uma passagem do evangelho, porque todos estavam na evangelização, então tinham condições de pensar no que tinham escutado do evangelho. Funciona, gente, não precisa gritar, não precisa bater, não precisa nada disso, só na boa palavra. Uma vez, eu fiz uma palestra lá no Leandrini, aí eu falei algo que eu faço, às vezes, na minha casa, e que todo mundo ficou assim. E muita gente veio falar que também começou a fazer, e que estava dando para as pessoas um resultado muito bom, muito positivo. Eu tenho vários cadernos que eu estou com aqui agora, então, tudo que eu leio, seja de onde for, com o livro que for, não importa, não precisa ser só livro espírita, tem muitas coisas boas aí, aí de filosofia, psicologia, de ficção, não importa, mas se algo que eu li e aquilo chamou a minha atenção, veio de encontro à necessidade do espírito que sou na personalidade que estou, eu anoto esse trechinho no caderno. Então, já enchi vários cadernos. Aí, um dia, eu fiz o varal da sabedoria. Então, eu comecei a fazer aquelas que me chamavam mais atenção, eu escrevia numa folha de papel, uma 4, e eu pendurava barbante pela casa inteira e colava essas folhas no barbante. E aí, eu passava o dia inteiro, deixava ali uns 3 dias, 4 dias. Então, eu entrava em casa, dava de cara com uma mensagem. Ia para o quarto, dava de cara com outra mensagem, porque ficava na altura do meu rosto, o varal, então, eu era obrigado a ler. E eu lia e ficava ali, eu ria comigo mesmo, começava a refletir em torno daquilo e começava a me perguntar, será que hoje eu adotei essa postura para mim? O que eu fiz hoje? Aí, me reportava, desde a hora que eu acordei, se aquilo estava encaixado no meu dia. E olha, dá um resultado fantástico, né? Então, se você quiser, tem o seu caderno para você ir anotando e de vez em quando você lê. Quando tem amigos meus que estão passando por momentos complicados, depressivos, aí eu empresto um caderno para eles. Olha só, sem compromisso, leia o que você quiser, não é um caderno para você ler direto, não, vai lendo o que você quiser e pense nisso que está aqui, porque foram pessoas sábias, tem coisas de Kardec, tem coisas de Joana de Angeles, tem coisas de vários autores que trazem para a gente esses subsídios para que a gente possa tornar a nossa vida mais positiva. gente, hoje não está pior do que ontem, hoje está muito melhor. É verdade. Nós não passamos por guerras terríveis, nós não passamos por fomes extremas, nós não temos terremotos, nós não temos cataclismos, nós temos esses problemas da natureza que temos que ter, porque é por total, a grande maioria é por total desleixo nosso mesmo. Exatamente. por não saber cuidar bem da nossa cidade, por não saber cuidar bem da nossa família, por não saber cuidar bem de nós mesmos. Então, que possamos começar por nós. Faça essa exigência para você mesmo, adote uma religião, uma seita, seja lá o que for, mas vá se dedicar à ação no bem, tudo isso é dica. para sofrer. Você chupou uma bala, aquele papelzinho, ah, mas é só um papelzinho, é um papelzinho, guarda no bolso, na bolsa, para na hora que você encontrar um lixinho, você jogar, seja o que seja, o mínimo que seja. A gente tem que começar, porque senão, as pessoas não vão fazer esse movimento, vão olhar, poxa, mas o fulano ficou o tempo todo com aquele papelzinho na mão e procurando um lixo para jogar, é assim que precisa ser. senão, como aconteceu agora a chuva, grande parte foi causada pela falta de educação das pessoas que jogam lixo na rua, entope as galerias e vai provocando toda essa confusão. Claro que existe um somatório de outras coisas, mas a gente sabe que a gente tem que fazer o nosso... Mas o dano poderia ser bem menor. Nós temos que fazer o nosso próprio movimento. Ora, nós estamos só com cinco minutinhos de programa e a Edna do Valqueiro diz, estou amando o programa e ouvir o querido Bira. Fé é tudo, temos que ter fé sempre. Edna do Valqueiro. Obrigada, Edna. Um beijão. Um abraço, Edna. A Maria Clarice de Petrópolis. Olá, Maria Clarice. Oi, Marilena. Muito obrigada pelo lindo programa e agradeço ao palestrante Bira as explorações maravilhosas. Também sou muito tranquila e me coloco sempre com disposição de aprendizado. Beijo para todos vocês. Maria Clarice de Petrópolis, muito obrigada pelo carinho e que Deus te abençoe a toda essa turma aí de Petrópolis. A Jaque de Niterói. E quando estamos casados com um bipolar que não controla suas ações e a família não quer assumir. À luz da doutrina, eu fico presa a uma pessoa que só pensa em si e sofro ou largo a pessoa para que... para que... não está clara aqui arque com as consequências de seus maus atos. Você é uma pergunta? Eu acho que sim. Gente, é muito complicado porque é tão pessoal e fica muito difícil a gente responder essas perguntas se a gente não conhece as pessoas. A gente não sabe qual é a extensão da bipolaridade dessa pessoa. Posso dar uma sugestão, Bira? Como nós só temos três minutinhos de programa, Jaque, eu vou pedir que você volte a ligar, deixe o seu telefone, o Bira Jara é psicólogo e aí você deixando seu telefone você pode conversar com ele, tá bom? Sim, é melhor porque é muito pessoal. Exatamente. Um abraço, Jaque. Bem, Bira, nesses três minutinhos eu peço então que você faça as suas considerações finais com relação ao nosso tema de hoje. A minha consideração final, Marilena, tem muito a ver com você. E? Porque se hoje se hoje eu sou uma pessoa mais positiva é porque muito aprendi com você. Ai, meu Deus, esse menino é... Apesar de nós termos a mesma faixa etária, estamos caminhando quase gêmeos, que eu vou fazer 70, ela já fez. É algo que eu tenho que falar em público porque talvez talvez eu nunca tenha me expressado muito diretamente para você. Mas você tem uma contribuição na minha vida que você não tem noção. Por favor, menina. Não, não é por favor, não. A gente tem que falar essas coisas, né? Não é positivo? É positivo. Então, se é positivo, eu estou sendo bastante positivo aqui agora. E falando para quem quiser escutar, para quem quiser ouvir, porque se Deus me fez do jeito que eu sou e se eu me fiz do jeito que estou nesse momento, eu devo a pessoas como Marilena na minha vida. Ai, meu Deus, esse menino quer acabar comigo. Mas olha só, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada por aceitar o convite para estar aqui conosco no nosso Educar para Crescer e para as suas despedidas, Bira. Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho e estaremos sempre à disposição porque eu estou sempre aprendendo com todos vocês. Muita paz e muita luz. Mais uma vez, obrigada a todos os nossos ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro pelo carinho, pela atenção. Nós vamos ter agora, saindo aqui do nosso estúdio com o nosso Educar para Crescer, o sorriso de esperança com os nossos irmãos Alonso Santos, tem o nosso Terezinha que sempre vem, o nosso outro companheiro que agora me falha o nome, mas que também está sempre aqui, que é o responsável pelo programa, João Aparecido. João Aparecido. Então, esses irmãos vão entrar aqui com o sorriso de esperança. Gente, tudo é para mostrar o quê? Positivo para todos nós. Então, vamos manter a nossa esperança, o nosso sorriso, educando para crescer sempre, mantendo a nossa fé robusta, a nossa alegria interior. Mesmo que as situações sejam adversas, como eu coloquei, a gente tem que manter a nossa perseverança, a nossa alegria interior para seguir adiante. Então, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. A Rádio Rio de Janeiro